Eu quero tchu, eu quero tchá Eu quero tchu-tchá, tchu-tchá Tchu-tchá, tchu-tchá Cheguei na balada, tô de empata Agora ela tá no clima, todo mundo quer dançar A mina me chamou, sufó, tchu-tchá, tchu-tchá Eu tenho que ir, ela te chamou, te ensina É uma dança sexual, o banheiro já pegou E me dá para o tchu-tchá, tchu-tchá A madrinha inteira que eu dá O Júlio Marcelo eu quero tchu Eu quero tchu-tchá Eu quero tchu-tchá, tchu-tchá Tchu-tchá, tchu-tchá Cheguei na balada, tô de empata